Tem um assunto que já não é novo, que já demanda desde o início da vigência do Código 98, que é a questão do calçado que você utiliza ou que você não pode utilizar para conduzir os veículos. E nesse aspecto, o Código de Trânsito tem uma subjetividade muito grande, porque ele fala o seguinte, você não pode conduzir o veículo com calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. E aí vem a grande questão, calçado que não se firme nos pés, vamos no princípio pensar nas sandálias sem tiras atrás no calcanhar, vamos pensar nos tamancos femininos ou mesmo chinelos masculinos que não tenha algo que prenda nos pés, calçado que não se firme nos pés, ou alternativamente que comprometa a utilização dos pedais. E aqui sempre se inclinou muito para a proibição de saltos altos, saltos finos, etc., no caso do calçado feminino. Mas aí se você vai pensar, uma menina que desde os 14 anos já faz curso de modelo, já desfila, já consegue correr com salto alto, para ela, isso eventualmente vai comprometer a utilização dos pedais ou é algo absolutamente indiferente? Então, por isso que está a subjetividade. Genericamente, a fiscalização entende que o chinelo que não tem a tira para segurar no calcanhar ou o salto alto, ele se enquadraria nessa infração de trânsito. Porém, a grande pergunta é, e se estiver descalço? O descalço não caracteriza infração. Então, você pode conduzir descalço, que não há infração. Se eventualmente a pessoa está com um calçado que se enquadraria nesse comprometimento dos pedais ou não se firmar nos pés, ela pode retirar e dirigir descalço. Não há uma divisão também, uma diferença se o veículo é um veículo de quatro ou de duas rodas, se é uma motocicleta, uma motoneta ou se é um automóvel. No automóvel, por óbvio, fica um pouco mais difícil da fiscalização visualizar a ocorrência da infração. Numa motocicleta seria mais visível, mas mesmo numa moto, considerando, obviamente, que o asfalto esteja quente, aí seria uma outra situação que não é considerada infração, mas se você estiver dirigindo, conduzindo a motocicleta também descalço, não seria infração, ou a mesma regra se aplicando, no caso da moto ou da motoneta, do calçado que não se firme nos pés, ou compromete a utilização dos pedais. E aí a gente tem até uma peculiaridade. Muitas motonetas não têm pedais a serem utilizados. A condução é apenas com as manoplas de aceleração, frenagem, etc., sem o comprometimento do uso de pedais. Então também fica a discussão quando o veículo não tem pedais a serem acionados e não se trata de um calçado que não se firme nos pés. A grande resposta é essa para a dúvida do descalço. Descalço não se constitui infração de trânsito. Está certo? Então fica aí mais um Transitando com o Marcelo Arojo para tirar suas dúvidas. Muito obrigado.